Fagner bateu, sobrou pra Roger Guedes, invadiu a grande área, encarou o Matheus Mancini, cortou pro Pé Canhoto, não tem espaço, um gol, o Renato Augusto de primeira bate, golaço, 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 golaço! Goal! É Tutebol! Renato Augusto, pra abrir o placar da Melquimicarene! O Corintian se insistiu, pressionou na perda de bola, Fagner bateu nela, tomou da marcação do Santo André, sobrou pra Roger Guedes, ele invadiu a grande área, pra lá, pra cá, tentou algum ar, o espaço cercado por três, rolou na entrada da grande área, Renato Augusto! Chegou de primeira, com o pé direito, o que mais parece, um taco de milhar, uma tacada, precisa, deleguiada, no ângulo esquerdo, no goleirão Carlos Eduardo, sem chance de defesa, Renato Augusto, Renato Augusto! De pé direito, o pé que balança a rede, o pé que faz sacudir a Melquimicarene, o pé que mais parece, confeccionar uma pintura, um lindo gol de Renato Augusto! Carlos Eduardo, confere que ela tá lá no fundo, seu gol, é Renato Augusto, destra do povo, na Melquimicarene, em São Paulo, em todo o Brasil, é gol do Timão, é o Corintian da frente, é Renato Augusto, lindo gol, um golaço, o Corintian azul, Santo André nada belo! Tá tendo revisão do lance, porque os jogadores do Santo André reclamam de uma falta do Fagner, no início da jogada, eu não sei não, viu, não sei não, o árbitro vai olhar no vídeo. O árbitro volta pro gramado, vai ser uma pena, né, sinal do VAR e anulo o gol. Vai achar o José Algo nas costas do Balbuena, achou, ele ganhou do Balbuena, invadir a grande área, bateu! Gol! É do Santo André! O Corinthians, lá do esquerdo, tenta a fita, mata a zarão, o Gilberto bate! Gol! É do Timão! E o Gilberto pra empatar o jogo na Melquimicarene, com uma menos, o Corinthians não quis saber, foi pra cima no Santo André. Pegou o Ramalhão numa falha de marcação, Matheus Araújo foi acionado na linha de fundo, invadiu a grande área, cortou por dentro, acionou e o Gilberto de primeira! Ele inventou e peca em outro chapada, no ângulo direito do Carlos Eduardo, sem chance de defesa, goleirão do Santo André, ainda chegou a tocar nela, não evitou a entrada! E o Gilberto, Alberto, Alberto, Alberto! E o... E o... E o... E o Alberto! E peca, e o peca, e o peca, e balança a rede! Deixa tudo igual na Melquimicarene! E o Gilberto contratado, designado para ser o matador, Corinthians, artilheiro, albinegro! Presta no povo, aqui na Melquimicarene, em São Paulo, em todo o Brasil, é gol do Timão, o Corinthians empata! Fábio recua, deixa um pouquinho mais atrás pra Juliano, recebe, gira o corpo, distribui na direita, Wagner, levantou na bancada, o gol, bola passa no toque! E Paulinho, gol! É! Última! Paulinho para virar o jogo na Neuquimica Arena O Corinthians insistiu, martelou Uma bola recuperada no campo de ataque Aberta lá para o lado direito Juliano recebeu, girou, soltou no Wagner Ele levantou a cabeça, colocou lá dentro Bola passou pelo Gilberto Não passou pelo Paulinho Chegou fechando de pé direito Mandou para o fundo, no gol inapelável A queimou a roupa sem chance De defesa para Carlos Eduardo Abriu na direita para Fagner, de primeira Juliano Faz o passe, vem o Fausto também de primeira Para o Matheus, voltou para Fausto Lá dentro de o Gilberto, recebeu, girou, bateu Goleço, 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 goleço Gol! É Kutimã! É de Yuri Alberto para ampliar a liderança corintiana Uma linda jogada, um golaço coletivo De pé em pé E não está mais comigo O Corinthians dominou na intermediária Matheus recebeu Colocou lá dentro para o Gilberto Ele dominou Já girando Já ajeitando para o pé direito E fuzilou o goleirão Carlos Eduardo Linda jogada alvinegra De pé em pé E o Gilberto recebeu, girou e fuzilou Amplia a diferença para o tirão Dobra vantagem corintiana E o Gilberto, Alberto E o Gilberto De pé direito, pé que balança a rede Carlos Eduardo, confere que ela está lá no fundo do seu gol Festa do povo Nanel, Kimi, Karen e Itaquera em São Paulo Em todo o Brasil é gol do Timão E o Gilberto O segundo dele, o terceiro do Corinthians Timão 3 Santo André 1 E o Gilberto